Nos últimos dias, o Espírito Santo foi derramado de forma milagrosa sobre um grupo de discípulos e eles começaram a falar sobre as coisas magníficas de Deus. O apóstolo Pedro foi inspirado a relacionar esse evento com a profecia de Joel 2, 28 e 29. Que mudança o apóstolo Pedro fez na profecia de Joel 2, 28 e o que isso mostra? Joel 2, 28 diz Depois disso, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoas e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os homens idosos entre vocês terão sonhos e os jovens entre vocês terão visões. Mas ao citá-la, Pedro também foi inspirado a fazer uma pequena mudança. Qual? Atos 2, 16 e 17 diz Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoas e, porém, Em vez de começar a citação com depois disso, Pedro disse, nos últimos dias, que nesse contexto, são os últimos dias do sistema de coisa judaico. Naqueles últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre todo tipo de pessoas. Isso mostra que se passou um bom tempo entre a profecia de Joel e o cumprimento dela. Depois de Deus derramar seu Espírito Santo sobre os cristãos do primeiro século, eles começaram um trabalho de pregação que cobriu o mundo inteiro. Tanto é que, na carta aos Colossenses, escrita por volta do ano 61, o apóstolo Paulo disse que as boas novas tinham sido pregadas em toda a criação debaixo do céu, ou seja, em todo o mundo então conhecido. Colossenses 1, 23 E em nossos dias, com a ajuda do poderoso Espírito Santo de Jeová, a obra de pregação atingiu muito mais lugares. Ela chegou até os confins da terra. E hoje, será que temos provas de que Jeová está derramando seu Espírito sobre os seus servos? Com certeza. Pense nisto. De acordo com os registros disponíveis, havia menos de 6 mil publicadores no mundo todo em 1919. Mesmo assim, Jeová abençoou o trabalho de pregação, e desde 1983, bem mais do que 144 mil pessoas por ano são batizadas como testemunhas de Jeová. Sem dúvida, isso é uma prova de que Jeová está cumprindo o que prometeu sobre seus servos. Derramarei meu Espírito. E aí A baita E aí E aí E aí Se inscreva no canal.